Prepare-se para ser envolvido por uma revolução cinematográfica como nunca antes vista. Em Planeta dos Macacos, o reinado, a batalha pela supremacia atinge um novo patamar. Com uma trama emocionante e efeitos visuais deslumbrantes, este filme promete uma experiência que irá desafiar suas expectativas e deixá-los sem fôlego. Prepare-se para testemunhar a ascensão de uma nova era. Este é o reinado que todos esperavam, este é o planeta dos macacos. Eu não acreditaria essa história se alguém estava contando, mas é verdade, eu vou ter medo. Começou quando eu fui para a faculdade. Foi o primeiro dia de escola, todos esses pessoas estão vindo para mim e me dizem, Edi, como você está? Edi, hi! Eu estou dizendo, meu nome é Edi, eu não sei o que você está falando. As soon as esse cara virou, eu sabia que era Edi's double. Eu disse, você não vai acreditar, você tem um irmão de irmão. Oh, meu Deus. E aí, eu disse, meu nome é Edi, meu nome é Edi, meu nome é Edi, meu nome é Edi, e é verdade. E aí a história foi de ser incrível até incrível. Foi um artigo para que os reuniões reuniões. Eu acho que eu posso ser o terceiro. Quando as pessoas me perguntam, o que é a história mais incrível que você encontrou, eu falo, é a história dos tripletes. Vocês foram na fronteira de todos os novos no mundo. É verdade. Eles eram mais como clones do que eles eram como brothers. Foi um milagre. Não havia nada que nos deixassemão. É quando as coisas se tornaram meio que ficou. Algo que não foi certo. Eles separaram esses jovens na sua vida. Os pais nunca haviam falado que eram dois outros filhos. O que foi o motivo? Por que? Como você não pode nos dizer? Eles tentam cumprir o que eles fizeram do que eles fizeram do que eles fizeram do que eles fizeram. Quando você joga com os humanos, você faz algo muito errado. O que seria mal, você sabe, para chegar com algo assim? Eu gostaria de saber a verdade. O que eu serei? E aí O que é isso? O que é isso?